Música Muito boa tarde então pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Não é muito comum a gente estar aqui numa segunda-feira à tarde ao vivo, mas hoje sim, em exceção e durante todo agora esse final de mês de maio e também no mês de junho, vamos estar aqui mostrando pra você as audiências públicas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, abrindo hoje com a Secretaria de Obras. Ao meu lado já está aqui o secretário da pasta, Marco Antônio de Toledo. Boa tarde, obrigado por falar com a gente na TV Câmara ao vivo, secretário. Muito obrigado, boa tarde. Agradecer a todos o convite de prestar contas aqui na audiência sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um evento muito importante porque nesse momento nós temos como prestar conta das previsões orçamentárias para 2016, bem como falar um pouco do cotidiano, do que a Secretaria de Obras vem realizando, o que ela tem a realizar, falar um pouco do planejamento. Então é muito produtivo, hoje estou com toda a minha equipe aqui à disposição dos senhores vereadores, munícipes, para todos os questionamentos que foram feitos na nossa pasta. Muito obrigado. E como é que estamos aí de orçamento para o ano que vem, já que dinheiro hoje é uma questão que a gente fala que prefeitura, aliás, fala-se na cidade, que a prefeitura passa por um momento delicado, fala que os órgãos públicos passam por um momento delicado. O que o senhor pode dizer para a gente de orçamento então? Então, vocês vão ver na nossa explanação, a Secretaria de Obras vem realizando, juntamente, seguindo determinações de governo, bastante obras, bastante pavimentações, drenagem, trabalhando muito com recursos vinculados, recursos que estão à disposição, tanto do governo federal como estadual, e temos uma parcela do orçamento municipal, ao qual eu vou explicar detalhadamente. Mas, lógico, o orçamento, sim, está sempre, nunca está no ideal que nós queremos, mas é nesses momentos que a Secretaria de Obras se mostra criativa, no sentido de produzir mais com o menos que tem no momento. Quais as obras mais importantes que hoje a cidade está podendo enxergar? Hoje, continuamos com os reservatórios, tanto na Vila Galvão como na Minas Gerais, e estamos fazendo uma ação muito grande na parte... Reservatórios de água, né? Só para a gente deixar claro. Não, de retenção de cheias, né? Retenção de cheias são obras contra contenções de enchentes, são reservações para conter as cheias, e estamos trabalhando maciçamente na parte de drenagem, contenções, atuando bastante em todos os pontos da cidade, que vamos explicar detalhadamente durante a audiência pública. E alguma em vista ainda para ser terminada? Sim, muita coisa em andamento. Eu vou relatar na minha explanação as coisas que foram entregues ultimamente, o que está em andamento para ser entregue, e também vamos falar do plano de futuro para esse ano de 2015 também. Legal, obrigado por falar aqui com a gente, secretário. Muito obrigado, é um prazer enorme. Portanto, secretário, dando alguns detalhes iniciais para você ficar ligadinho aqui na explicação dele, já já ele vai aprofundar esses números aqui, essas colocações que ele falou para a gente, as obras da cidade, o orçamento empregado, isso é muito importante. Saber também as verbas que são estadual, federal ou municipal empregadas aqui na cidade de Guarulhos. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início na data de hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 19.65.2015, em cumprimento ao disposto no paráfego único do artigo 4.8 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos e aos demais interessados por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos aclarecimentos. Convido para vir até a mesa e prestar as informações necessárias o senhor Marco Antônio Toledo, secretário de Obras. Acompanho o senhor secretário, o senhor Arnaldo, secretário adjunto e a senhora. A senhora Selma Martini, agente de orçamento. Solicito que, na abertura dessa primeira audiência pública da LDO, a gente adotar como parâmetro e se ater única e exclusivamente às diretrizes orçamentárias. Essa audiência pública, ela não tem a finalidade de fazer cobrança ou prestação de contas propriamente dita. Eu falo isso porque, nas audiências anteriores, nós tivemos muito problema de prestação de contas. E eu vou procurar, na condução dos trabalhos, pautar pelas diretrizes orçamentárias. Eventual prestação de contas, será questionamento oportuno diante do secretário ou através de outras audiências, cuja qual esta não tem a finalidade. Então, para que se torne bastante producente, a gente se limite às diretrizes orçamentárias para 2016. Dito isso, eu passo a palavra ao senhor secretário para a sua explanação por 30 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores presentes, todos os munícipes, a equipe da Secretaria de Obras. Senhor presidente, gostaria de primeiro fazer uma pequena explanação do cotidiano da Secretaria de Obras, falando de algumas pequenas ações que ela pratica, porque essas ações vão embasar lá na frente algumas explicações que eu darei com relação ao nosso orçamento. Então, começando os trabalhos, se o senhor presidente me permitir, eu queria falar um pouco sobre a estrutura da Secretaria de Obras. Hoje, a Secretaria de Obras é composta de quatro departamentos. Departamento de Infraestrutura, que a engenheira Solange dirige o departamento. Departamento de Planejamento e Projetos, engenheira Mônica, dirige esse departamento. Departamento de Edificações Públicas, o engenheiro Osmar, que dirige. Departamento de Iluminação Pública, engenheiro eletricista Marcelo, que dirige. Hoje, a Secretaria de Obras, ela conta com em torno de 222 funcionários, sendo que desses 222, em torno de 25 funcionários são comissionados e 197 do quadro efetivo concursados da Secretaria. A Secretaria de Obras, hoje, ela praticamente trabalha com obras únicas e exclusivamente contratadas, ou seja, oriundas de licitação. Toda obra da Secretaria é feita através de um processo licitatório. Por que eu estou explicando isso? Porque, desde 2010, o Departamento de Obras de Manutenção Direta, Serviço Funerário, DODM, ele foi avocado à Secretaria de Serviços Públicos. Então, hoje, a Secretaria de Obras, ela não tem mão de obra direta para nenhum serviço. A nossa mão de obra é técnica e administrativa. Todo serviço que ela faz de construções novas ou reformas é mediante licitação. Hoje, qualquer manutenção hoje é feita pelos serviços públicos, pró-guaru, entre outros. Gostaria de mencionar rapidamente algumas obras que estão em andamento pela nossa Secretaria e fazer um breve relato sobre essas obras. Hoje, nós temos, na gestão da Secretaria de Obras, o piscinão da Vila Galvão, que está em andamento. É uma obra de 22 milhões, o recurso dela é de OGU. A gente costuma falar que é fundo perdido. É um recurso que o município recebe do governo federal, presta conta desse recurso, mas não precisa devolvê-lo. Ele precisa devolver a obra concluída, o objeto concluído, diferente de um financiamento. Então, o município se beneficia desse recurso. A mesma coisa, o piscinão da Rua Minas Gerais, uma obra de 19 milhões, também que é o mesmo tipo de recurso, o OGU. Depois, hoje, nós temos em andamento também a Avenida Projeta, uma obra de 2 milhões e 70. Também é uma obra de canalização com a Duelas, depois pavimentação. Estamos em fase de assinatura de contrato e liberação, junto à Caixa Econômica, da Avenida Cumbica, que fecha o sisteminha entre Projeta e Cumbica, na região da Cidade Satélite, uma obra de 8 milhões e 400. Essas obras de Cumbica, Projeta, Cumbica, elas são oriundas de um recurso que a gente chama de CIS Cumbica. É um recurso que nós temos mediante com habitação. A habitação consegue esses recursos via governo federal para fazer as habitações, e parte desses recursos são destinados à infraestrutura dessas habitações que são feitas, ou seja, pavimentação, drenagem, acessibilidade. Continuando, estamos também com uma ação lá no Jardim Fortaleza, oriundo de uma emenda estadual, de um recurso do governo do estado, na ordem de 770 mil, que estamos fazendo 11 ruas no Fortaleza. Entre elas, Medeia, Adelaide, Evangelicos, Kazuko Fuji, Guinteristal, Sebastião Palmares, entre outras. E aí, eu vou fazer uma chamada breve, seguindo a orientação do presidente dessas ruas, dessas coisas, mas se vocês precisarem, depois, senhores vereadores, senhores munícipes, de alguma informação mais detalhada, está toda a minha equipe técnica aqui, mais a assessoria do prefeito que trabalha comigo, que é o senhor Edilson e o senhor Ferreira, e também a disposição na secretaria para atendê-los e passar detalhadamente o que são esses projetos, trechos de rua, valores de empreendimento, coisas do tipo. Continuando, também na região de Cumbica, estamos fazendo a Rua Icói, Itatiaíu Sul e Palmirim, Uruguaiana, Guarará, São Vicente do Sul, um investimento também do CIS Cumbica, na ordem de 2 milhões e 200. Estamos concluindo a Rua Severina, um investimento na ordem de 760 mil. No Recreio São Jorge, nós estamos fazendo dois tipos de ação. No Recreio São Jorge, nós estamos fazendo a Rua Boa Nova, Urubici, Palmirarossi, Santana dos Montes, Renascença. Essa parte, essas ruas que eu falei, são pavimentação e drenagem, na ordem de 2 milhões e 620 investimentos. Nessa mesma região do Recreio São Jorge, estamos fazendo também algumas encostas. na Rua Costa, Albiraci, Boa Nova, Orquídea, um investimento na ordem de 9 milhões e 800, que lá a gente sabe, o relevo lá, ele é muito desfavorável, no sentido, a gente tem que fazer algumas contenções para as ruas permanecerem estáveis. Continuando, estamos fazendo também uma grande ação, em torno de 15 ruas, no Vila Rica, um contrato que nós temos com a Proguaru, na ordem de 3 milhões e 660 mil. São 15 ruas, Arthur Florencio dos Santos, Eduardo Abade, José Antônio Pérez, Rua José Carlos Lourenço e assim vai, são 15 ruas no total. Depois gostaria de falar um pouco sobre algumas obras concluídas recentemente da Secretaria de Obras. Concluímos recentemente um trecho da Pimenta São Miguel, foi uma obra de 1 milhão e meio, também recursos do ciclo Cisco Bica. No Parque São Miguel, recursos oriundos de emenda estadual, a Rua Estevão Tavari, Teófilo Castanho, Zeferino de Freitas, Antônio dos Santos e Felício Alves. E concluímos também recentemente, com recursos oriundos de repasses federais, repasses de impostos, que eu vou explicar depois aqui na minha explanação do orçamento, concluímos 17 ruas, foram recapeamentos, micro-drenagens, na ordem de 6 milhões e meio em toda a cidade. Felício Alves, Antônio Bittencourt, Tomé de Souza, Diogo Botelho, Tutóia, Duarte da Costa, José Maurício, José da Penha, Joaquim Moreira, entre outros. Foram 17 ruas nesse local. Outra coisa também que nós temos a relatar aos senhores, são as obras que nós vamos iniciar brevemente. Evidente que quem vai informar detalhadamente, vai falar com os senhores sobre o início efetivo dessas obras, é o meu chefe, o senhor prefeito. Mas eu tenho que lhe informar que muito em breve nós vamos iniciar a Nova Guataporanga, Mineiro, Santa Vitória, Diorama, Guinle, José Tavares no Fortaleza, que são obras que foram licitadas, contratos assinados, e eu estou só terminando, junto com a minha equipe, as liberações de documentação com a Caixa para a ordem de início. Aí o prefeito irá lhe informar. Temos também, no nosso planejamento, algumas obras em licitações. Hoje, até dezembro, nós temos um planejamento, e esse planejamento vai junto com a Secretaria de Habitação, de fazer algumas ruas. A grande maioria, não todas obrigatoriamente, mas a grande maioria na região de Cumbica, também oriundo desse recurso do CIS Cumbica, que totaliza aí um investimento na ordem de 15 milhões. São várias ruas também, que nós estamos... É um contrato de 53 ruas, que agora também nós vamos estar estartando umas 15 a 16 ruas até o final do ano. Outro trecho da Estrada Pimenta São Miguel, Adão Feliciano, Viela, 3 Maio, Ouro Velho, Pilar do Sul, São Lourenço do Sul, Marcelino Ramos, Areal, Sumé, Parapuã, Tiago, Nova Olinda, e também estamos fazendo em Diaporã e Landris Salles. Essas ruas, nós vamos... Tem algumas que já estão com a licitação bem adiantada, com marcado calendário de abertura para finalização, e algumas nós estamos trabalhando já na aprovação da documentação junto à Caixa Econômica, para autorização de licitação. Esse plano é um plano feito com a Secretaria de Habitação. Por que a Secretaria de Habitação? Primeiro, que é a dona do recurso, porque é do Ciscombica. E segundo, porque muitas dessas áreas, a gente tem que conciliar a drenagem, porque eu não posso fazer uma rua e deixar a drenagem dela ser depositada numa rua que ainda não tem a drenagem, eu tenho que conciliar essas coisas. E também as ruas com ocupação, que a habitação precisa remover as famílias, imediatamente eu entrar nessa rua, senão voltam a ter as ocupações. Então, uma coxa de retalho que a engenheira Mônica, junto com o engenheiro João Augusto da Habitação, fecham toda essa questão, e para esse ano nós temos isso marcado. Continuando, nas questões de elétrica, nós temos hoje 65 mil pontos de elétrico, o parque de iluminação da cidade hoje em torno de 65 mil pontos, esse número é extremamente dinâmico e vai tender a ser mais quando eu falar um pouco da COSIP aqui para vocês. Realizamos até agora, nesse ano de 2015, a última vez, se eu não me engano, que vim aqui, fazem em torno de seis meses. Realizamos em torno de 65 logradouros, entre pequenas vielas, pequenas ruas, a parte de iluminação, manutenção e coisas desse tipo. Eu vou falar, aqui está marcado para eu falar da coisa, mas eu vou falar quando explicar do orçamento aqui da COSIP. Também está falando de contas de consumo, eu vou falar no orçamento. E, por último, para mim, poder entrar no orçamento propriamente dito, eu queria deixar consignado com vocês algumas coisas. Acho que todos aqui são sabedores que, na semana passada, teve um decreto dando uma exceção para a Secretaria de Educação tocar algumas obras que estavam com a gente. São em torno de 11 creches que estão sendo feitas em todo o município e mais dois CELs em andamento. Totalizam aí na ordem de quase 130 milhões de contratos. O prefeito tomou a decisão de passar isso, esse término das obras, para a Secretaria de Educação. E eu acho o prefeito extremamente sábio nessa decisão, porque o que acontece? Pelo volume de ruas que nós estamos fazendo, pelo volume de obras que nós temos a licitar esse ano, percebam que, em momento nenhum, eu falei aos senhores que eu tenho gerenciamento, eu faço tudo com a mão de obra da Secretaria de Obras, com os funcionários, ou seja, com o recurso próprio que eu tenho lá dentro. Eu não tenho gerenciamento. A Secretaria estava sobrecarregada, e aí, com isso, existe uma estrutura na Secretaria de Educação que pode fazer isso. O prefeito achou por bem ajudar. E também temos que lembrar o seguinte, o recurso é da educação, e o que acontece? A educação, por força de lei, é obrigada a fazer prestação de contas desses recursos, que são a maioria desses recursos dessas obras, são recursos do FNDE. Mas queria deixar consignado que a Secretaria de Obras, até o momento, ela conseguiu entregar essas obras numa condição, porque eu acho que o mais difícil de tudo isso é a implantação dessas obras, é você começar, foram todas licitadas pela Secretaria de Obras, é começar essas obras, implantar a grande maioria dessas creches, que é no Jardim Acácio, Maria de Lourdes, Mucambo, Rodos Cardeais, no Secap, na Preto Souza Lopes, na Vila Alzira, em Diaporã, a grande maioria já está em fase de cobertura. São obras de um pavimento, que depois o meu colega da educação acho que vai falar para vocês o que beneficia a população com relação à quantidade de mães atendidas, de crianças atendidas nessa creche, o município é muito carente dessas creches, elas já estão em fase de cobertura, então a gente entende que se tudo correr bem, a gente consegue, até o final do ano, entregar um bom produto para a população, porque eu costumo brincar que essas obras não são minhas, não são da educação, muito menos do prefeito, essas obras são do município. E os dois céus, o céu bom sucesso, com 60% executado, estamos entregando para terminar um ginásio, fazer toda a periferia dele, o arruamento, e o céu continental com 70% dele concluído, está na fase de alvenarias, vedações, aquelas alvenarias de vedo. Entrando no orçamento propriamente dito, o que acontece com o nosso orçamento? O nosso orçamento, sempre lembrando aos senhores vereadores, aos senhores presentes, que o nosso orçamento é uma referência, ele é um orçamento extremamente flutuante. Flutuante em que sentido? Eu fiz questão, e pedi licença ao senhor presidente, para esplanar um pouco as atividades da Secretaria de Obras, porque na outra audiência pública, eu já expliquei do nosso orçamento, que estava na ordem de 70 milhões em 2015, mas com várias ações em andamento, porque ora eu trabalho ou com recurso de emendas estaduais, ou recursos federais, então hoje a Secretaria de Obras, ela onera muito pouco o orçamento municipal, o orçamento de recurso próprio do município. E eu acho que o prefeito sabe nessa decisão, por quê? Porque existem algumas outras secretarias, que esses recursos que existem, tanto no governo federal, como a nível de deputados federais, deputados estaduais, muitas vezes eles são bem canalizados para a infraestrutura, que é o que a nossa Secretaria de Obras consome. E tem algumas secretarias que não conseguem captar esse recurso, não porque não tem a expertise de buscar o recurso, não conseguem captar, porque não existe programas para elas captarem esse recurso. Então, eu acho nada mais justo destinar o orçamento municipal nessas secretarias, e a gente que tem condição, pelo cotidiano da nossa Secretaria, pelo tipo de trabalho que ela pratica, buscar esse recurso, colocar uma carga maior nesse recurso. E, graças a Deus, são recursos difíceis, recursos trabalhosos na administração, recursos trabalhosos na prestação de contas, mas a Secretaria de Obras consegue trabalhar com esse recurso bem. Hoje, nós temos no nosso orçamento 67 milhões e 600 em números redondos, depois, se precisar, o passo detalhado, o nosso orçamento para 2016. Desse orçamento, nós temos aí em torno de 7 milhões e 600 de recursos próprios, onde, nesses recursos próprios, nós temos aí, desses 7 milhões e 600, 3 milhões e 200 aproximadamente, que a gente destina para o custeio. Então, esse, quando eu falo recurso próprio, é aquele recurso que vem exclusivamente do governo municipal. Quando eu falo custeio, o que é custeio na Secretaria de Obras? Excede-se a folha de pagamento, a folha de pagamento é no orçamento da Prefeitura, não no orçamento da Secretaria de Obras, é o pagamento de aluguel, o pagamento de luz da Secretaria, pagamento de telefone, a manutenção do elevador, o pagamento do controlador de acesso da portaria da Secretaria, é o custeio para a Secretaria ficar aberta para trabalhar. Desses 7 milhões e 600, o que acontece? Eu tenho em torno de 4 milhões e 400 e pouco, que a gente chama de investimento, que são dotações que são abertas para mim trabalhar com drenagem, pavimentação, contenções, pouco, muito pouco, pelos números que eu passei para os senhores aqui, pouco. Se a gente somar esses recursos que eu passei para os senhores rapidamente, eu fiz questão de falar os recursos de cada obra, mas eu falei em torno de quase 70 milhões de recursos aqui que nós estamos operando nesse momento em obras em andamento, não contando a licitar. Se for a licitar, vai para uns 85 milhões. Temos os recursos vinculados. Aí nós temos dois tipos de recursos vinculados. Tem alguns recursos que são únicos e exclusivos da Secretaria de Obras, porque eles só servem para fazer infraestrutura. Esses recursos vinculados que só servem para fazer infraestrutura, eles são oriundos de FEX, que é importo de exportação, de CID, que se eu não me engano é imposto de gasolina, de compensação financeira, de CEFEM, que dão na ordem aí de 15 milhões e 700. E temos alguns, isso estou falando neste momento, com a previsão, neste momento que essa previsão, ela muda, digo para vocês, mensalmente, porque as coisas acontecem, um deputado consegue uma emenda, se avalia uma arrecadação de um determinado tributo desse, e se ela vai variando. Nesse mês, temos 700 mil em torno de recursos estaduais, de emendas em andamento para 2016. Hoje, nós temos, o que acontece? Nesses 67 milhões e pouco, vocês viram que eu falei, 7 milhões e 600 de recurso municipal, 16 milhões e pouco de recursos vinculados, oriundos desses impostos e repassos estaduais, e nós temos aí a arrecadação, a previsão de arrecadação da COSIP, que foi aprovada nessa casa, se eu não me engano, em dezembro, nós temos na ordem de 35 milhões para 2016. Que a COSIP, não querendo me estender muito, é uma arrecadação que ela avalia a faixa de consumo de cada um, ela vai do pequeno consumidor ao médio ao grande consumidor, cada um contribui de um jeito, essa contribuição vem na conta de energia. Então, para que serve a COSIP? Para que vai aliviar o município a COSIP? A COSIP vai aliviar o município no seguinte sentido, se vocês lembrarem as minhas últimas falas aqui, eu falava que eu pago em torno de 16 milhões de conta de energia, que são, ou seja, todas essas iluminações de praças, logadores, a gente paga a energia, pagando em torno de 16 milhões, eu tenho a folha de pagamento do pessoal da elétrica, tudo estava no meu orçamento, por que ele não está mais? Porque tem a COSIP, eu até falei na última fala minha, olha, o governo já fez uma previsão do meu orçamento até julho, porque a partir de julho a gente entende que começa a entrar a COSIP, então a gente já começa a pagar essas contas. Então, o que acontece? COSIP une exclusivamente para pagar contas de consumo da prefeitura, dos logradores da prefeitura, mas qual é a grande sacada da COSIP? Ampliação e manutenção do parque. Porque hoje, quando eu falo para os senhores que eu tenho um parque com quase 65 mil pontos, esse parque precisa ficar aceso. Então, a cidade é dinâmica, nós temos uma cidade aqui no papel e temos uma cidade lá fora. Lá fora ela é muito mais dinâmica no papel, lá fora acontece acidente, o ônibus bate no poste e cai o poste, roubam a fiação de energia, a lâmpada queima, isso chama manutenção. Então, nós temos que fazer essa manutenção, vou explicar para vocês uma licitação que entra em andamento, e temos que fazer ampliação, que é o, já queria deixar consignado toda a ajuda que todo esse corpo de vereadores nos dá, no sentido de trazer os pleitos, de falar com a população, saber onde está faltando energia, que com a COSIP a gente vai conseguir fazer com muito mais velocidade, com recurso carimbado, que só pode ser usado para isso, as ampliações. Porque a gente entende o seguinte, quando você ilumina uma via, você minimiza o número de acidentes nessa via, você minimiza o número de atropelamentos nessa via, você minimiza o número de assaltos nessa via, o número de estupros, então uma reação em cadeia positiva, se eu não tenho acidente eu não sobrecarrego a saúde, se eu não tenho assalto eu não sobrecarrego a segurança pública, e assim vai. Então, a gente vê com muitos bons olhos essa questão da COSIP nesse sentido. A prefeitura firmou um contrato com a Bandeirante, porque como ela vem na conta de energia, quem tem que pegar esse recurso e repassar para o município, é a Bandeirante, porque você não tem outra forma de fazer. A prefeitura firmou um contrato com a Bandeirante para repassar esse recurso, esse contrato está valendo desde 1º de abril, engenheira Mônica com o engenheiro Marcelo, eles terminaram praticamente toda a parte técnica da licitação, porque imagina os senhores, a gente jogar uma licitação desse porte na rua, com todo o detalhamento técnico do parque de iluminação do município, todo o detalhamento técnico do que pode ser ampliado, de que forma ser ampliado, e todo o detalhamento técnico de como nós vamos ter o dia a dia com essa empresa contratada, que vai ganhar a licitação que não sabemos quem é ainda, como que ela vai fazer, em que prazo ela vai atender as demandas, quanto tempo a gente permite que fique apagado um determinado logradouro por falta de manutenção. Então, engenheira Mônica, engenheira Marcelo, já terminaram toda essa parte técnica, já escreveram, e são vários volumes isso, essa semana, pelo cronograma que nós firmamos com a Secretaria de Governo, nós já estamos enviando para o DCC, que aí o DCC ele constrói, e aí vocês podem falar depois com meus amigos do Jurídico, onde vieram aqui, eles constroem toda a parte de edital, a parte jurídica da licitação, que não cabe a Secretaria de Obras fazer isso, constrói tudo isso, e depois sai a licitação. Ganhando-se a licitação, só volta para a gente o contrato assinado para a gente operar. Os senhores devem estar se perguntando, mas como que vamos definir as demandas do que será feito? Nós, na licitação, nós tomamos o cuidado de colocar projetos básicos, como que tem que ser um poste projetado, como que tem que ser uma iluminação, como é que tem que ser uma modernização a nível de LED, efeitização de energia. Essas questões vão ser geridas pela Secretaria de Governo, porque não cabe à Secretaria de Obras determinar o que vai ser iluminado ou não na cidade. É uma gestão de governo. E quando eu falo de governo, por que eu estou falando com os senhores vereadores sobre isso? Porque os senhores fazem parte dessa decisão, é os senhores que são representantes do povo lá na ponta, os pleitos chegam para os senhores, então é muito importante que os senhores se engajem nisso, para que essa decisão seja uma decisão conjunta de governo e da vereância, porque a vereância nada mais é que a representação do povo em uma determinada região. Então é muito importante que os senhores saibam detalhado e a Secretaria de Obras está à disposição, o engenheiro Marcelo, o engenheiro Amoni, para explicar para qualquer um de vocês como é que estão essas questões técnicas da COSIP. Quais são, digo assim, o planejamento da Secretaria de Obras? A Secretaria de Obras, ela faz um plano plurianual, que a gente explana aqui para vocês, e quais são as nossas... A gente tem que estipular metas, estipulamos metas para nós mesmos, para a gente perseguir essas metas. Hoje, nós temos uma meta com essa arrecadação da COSIP de fazer em torno de 165 quilômetros de vias. Quando eu falo fazer, é iluminar vias, porque hoje o Departamento de Iluminação já tem mapeado no município inteiro as ruas que faltam iluminação. A gente tem a previsão em função da arrecadação, de uma estimativa de quanto custa para iluminar, tentar fazer 165 quilômetros de vias. e fazer uma remodelação e uma ampliação de mais 5.500 pontos. Uma coisa que eu não falei para os senhores, percebam que o meu orçamento também está menor, porque nós estamos falando de 2016. Existem algumas, eu não sei dizer o termo certo, vamos falar algumas verbas no orçamento, que hoje totalizam em torno de 22 milhões e meio, que está no orçamento de 2015, que é para a gente tentar terminar Minas Gerais e terminar Vila Galvão. Sempre sou questionado aqui sobre a Minas Gerais e sobre a Vila Galvão. Eu queria deixar esclarecido duas coisas para vocês. Essas obras foram licitadas em uma gestão passada, licitadas com projetos básicos. O que isso quer dizer? Que durante a execução da obra, os projetos vão se construindo, vão se executando os projetos, a execução da obra está errada, está certa, está certa, a lei permite fazer isso. Só que isso gera o quê? Gera um problema sério. Você não consegue buscar os prazos. Você está toda hora pedindo editamento de obra. Por quê? Porque é uma briga insana. Se os senhores pegarem o Diário Oficial e acompanharem a Secretaria de Obras, vocês vão ver que a Secretaria de Obras, eu acho, eu arrisco dizer para os senhores que nessa minha gestão de quase três anos, se eu aditei uma obra, foi muito. E só aditei porque a obra precisava do editamento, não porque tinha que ser feito o editamento. Fica uma queda de braço. O empreiteiro querendo fazer projetos que o remunera muito bem, o nosso corpo técnico é bastante potente nessa parte, reduzindo, reduzindo para fazer valer o valor de contrato. E aí tem mais um temperinho. No caso da Minas Gerais, a obra está parada. Por que está parada? Nós estamos desde agosto com uma reprogramação dentro da Caixa Econômica, uma reprogramação mostrando o projeto executivo novo, porque o projeto executivo tem que ser detalhado depois da obra feita, como eu lhe falei. A Caixa, o prefeito fazendo reuniões sistemáticas com a Caixa, a Caixa conseguiu aprovar nesse mês de maio. Ele já está no nosso DCC, Departamento de Contatações, fazendo a publicação para o empreiteiro. Porque enquanto não faz essa reprogramação, o empreiteiro não consegue receber, não consegue medir. E vamos ser sinceros, com essa demora, não há quem aguente. Na Vila Galvão, está um pouco melhor. O empreiteiro está lá, está trabalhando com mais vagar, mas está lá. Mas eu estou com uma reprogramação na Vila Galvão desde fevereiro. Também um detalhe, sem mudança de valor. A obra não cresceu de valor. Só que, se não me aprova essa reprogramação na Caixa, o que acontece? Eu não consigo fazer a escavação. Porque é o que falta fazer lá. Fazer a escavação, fazer a tampa, senão está pronto. Então, às vezes, as coisas não acontecem no prazo que a Secretaria de Obras precisa. Não acontecem no prazo que vocês, vereadores e munícipes, monitoram, mas são obras com recurso federal. Esses recursos são a fundo perdido, inteiramente interessantes para o município, mas tem essa vertente. Agora, as outras coisas, elas andam muito bem. Bom, queria aqui me deixar à disposição, eu e minha equipe, para todos os questionamentos dos senhores vereadores, no que for pertinente ao orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Concluída a explanação do senhor secretário, eu gostaria de pedir ao público interessado em fazer algum questionamento, se assim for o caso, que se inscreva com a Juliana. Algum vereador interessado em fazer questionamento, senhor secretário? Acho que nós não temos pergunta, senhor secretário. senhor secretário, não havendo nenhum questionamento, querendo usar da palavra para as suas conclusões finais, esteja à vontade. Bom, senhores, muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui explanando as questões da secretaria. Queria deixar consignado a todos os senhores, alguns aqui, eu falo muito de perto, que me ajudam todos, sem exceção, vereador Paulo Sérgio, vereador Mato Grosso, todos, vereador Heleno, todos aqui, sem medo de errar algum nome, mas 100% dessa casa me ajuda muito, porque quando vocês marcam uma reunião na Secretaria de Obras, eu fico muito contemplado, que eu sei que eu vou ter mais um parceiro para me ajudar, porque a Secretaria de Obras, nós somos todos de carreira, concursado, o nosso negócio é fazer obra. Quando eu me junto com vocês para a gente conseguir recurso, é a plenitude. Então, estão sempre à disposição. Ferreira e Edilson são assessores do prefeito, tem hora de expressa para abrir as agendas para os senhores, porque a gente sabe, quando os senhores estão lá, os senhores não estão falando em causa própria, os senhores estão falando pela população. Muito obrigado a todos os senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Desta forma, não havendo mais nenhum assunto, a ser tratado ou questionamento da presente audiência pública, declaro a mesma por encerrada. Terminada, portanto, a audiência pública aqui da Secretaria de Obras, ao meu lado, o vereador do PSDB, Gilvan Passos, que integra aqui a comissão de 20 vereadores que analisam a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO. Vereador Gilvan, primeiramente, boa tarde, obrigado aqui por falar com a gente ao vivo mais uma vez. Eu que agradeço a sua oportunidade de estarmos falando aí ao vivo com o público que nos assiste. Satisfeito com as explicações do secretário, vereador? Na verdade, não. Mas foi feito um pedido do nosso presidente, que está presidindo aqui a comissão da LDO, para que nós fôssemos técnicos. Porque realmente, e tem que ser técnico, e as explicações que ele deu realmente foi técnica. E os nossos questionamentos seriam outros, que nesse momento não cabem aqui. Então, ao mesmo tempo que eu digo não, mas tecnicamente foi. O que ele quis dizer? Não se tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro, a secretaria dele não tem dinheiro, as obras estão paradas, está tudo parado, a cidade está no escuro, porque não se tem dinheiro, e agora vai ter que cobrar mais uma vez do munícipe. Então, tudo isso nos deixa chateados, frustrados. Porém, como é uma audiência para discutir a LDO, não cabe a gente fazer esses desabafos. Você citou aqui, inclusive, a medida do presidente da LDO, que é o vereador doutor Lércio Santos, do PMN, que disse para que os vereadores se ativessem ao orçamento, porque em anos anteriores, às vezes as perguntas saíam um pouco, como é natural de querer fazer um encontro deles com o secretário, mas as audiências acabavam se estourando no tempo, ou atrasando bastante. É uma medida para o senhor que venha contento, principalmente porque o senhor faz parte da comissão também? Com certeza, porque não adianta eu vir aqui e falar assim, olha, a praça perto da minha casa está escura, não tem iluminação lá. Olha, aquela obra da rua tal foi parada. E não cabe a isso. Às vezes, até as pessoas que nos assistem, poxa, mas ninguém fez pergunta para o secretário, nem o vereador da oposição não fez. Nós não vamos fazer exatamente nisso que você acabou de dizer. Isso só emperrava as audiências e nós não chegávamos a lugar nenhum, porque aqui não é o momento de nós discutirmos isso. Então, nós temos que diferenciar o que é uma audiência para discutir a LDO, e quando é questionamento de realmente por que a cidade está parada. O que você espera para as demais audiências também explicativas? Também. Eu acredito que todas vão seguir este caminho, porque houve um acordo com os vereadores, porque na outra, o que nós fizemos? Inclusive eu. Nós erramos. Nós começamos a questionar por que isso, por que não aquilo, por que não faz e não cabe. Então, se você for seguir realmente o que diz a LDO, não cabe estes tipos de questionamento. Então, eu acredito que as demais também vão seguir deste mesmo jeito. E a rigidez agora do doutor Laércio, só batendo o martelo lá. Claro, eu acho que o presidente está até certo, porque às vezes até nós, eu, vou dizer por mim, a gente extrapola um pouco, faz uns questionamentos aí, que foge completamente do que é discutido. Então, eu acho que a condução dele está perfeita. Obrigado por falar com a gente, vereador. Eu que agradeço. Boa sorte a todos, bom trabalho. Muito obrigado, senhor vereador Gilvan Passos, então do PSDB. Daqui a pouco, então, você continua acompanhando aqui ao vivo as outras audiências desta tarde, a próxima de assuntos legislativos com o secretário Armando Matos. Fique ligado, então, aqui na nossa transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.